...as nossas comandantes, bom dia, doutor Taumi, em nome de quem eu saúdo todos os meus colegas deputados aqui presentes. Pessoal, eu sou um deputado ligado à classe trabalhadora, vocês sabem, sou morador em soberano do campo, e lá envolvido com as greves, por muito tempo, inclusive o nosso picado completa há 50 anos, e sou convidado para ver um painel que está sendo exposto aqui no corredor, assinante de previsão do pões, e lá eu ouvi falar que a Prefeitura Municipal de São Bernardo criou uma guarda municipal modelo, padrão, motivo de orgulho. E aí, de repente, do sindicato começaram a me procurar, eu senti, eu não aguento mais, eu sou guarda de segurança, eu sou guarda municipal, estou sendo milhado, estou sofrendo assédio. Quando é para pedir direito, a gente não pode pedir, porque não tem direito de negociação. Eu digo, tem uma PEC de minha autoria, que eu peço a meus deputados que me ajudem a aprovar, que é a PEC 129, que é aquela que garante o direito de ser medidor, de negociação. Mas quando a gente faz greve, diz que não pode, porque nós somos militares, nós não somos militares. Eu estou passando necessidade até que um dia, esses irmãos resolveram fazer uma greve. Vocês não imaginam, não sei se vocês ouviram falar dessa greve. Uma greve difícil. E tinha um comandante chamado Coronel Branco. Quem conhece aí? Coronel Branco. Coronel Branco. Um das quartas. Esse Coronel Branco que comandava essa guarda. Não dialogava, nós fomos obrigados a montar um plantão na guarda municipal, ficar de madrugada, ficar de noite, e mandar gente para acompanhar por causa do temor da perseguição. Até que um dia, esses nossos irmãos deram os braços, e tem um guarda chamado Amintas, que não aguentando mais, esse guarda ameaçou-se suicidar viande de um passo municipal. Como é que está acontecendo mesmo? Olha aí. Então, meu irmão, olha aqui. Só tem um representante. Olha o que está acontecendo. Está acontecendo mesmo, está aqui. Coronel Branco. Então, verifique que essa situação, ela parece que é comum em todos os lugares. Eu entendo que a aprovação dessa PEC e a defesa da dignidade do profissional municipal não é nenhum conflito contra a polícia. Aliás, eu sou aqui também de afessão, de que o policial ganha até um bom salário, ganha o adicional de anoturno, tem um projeto meu, e outras coisas mais, para não ter que fazer bico. Mas é preciso que a cúpula entenda que esta organização é a mais próxima da comunidade, é a que tem os seus direitos. E é por isso que eu não posso deixar de manifestar o meu apoio a esta luta de vocês que agora veio para o Congresso no sentido da regulamentação, da aprovação desta digna categoria que, se for aprovada, ela vai dar o melhor exemplo de cidadania, de comunidade, porque vocês moram junto com o povo pobre, vocês vivem com o povo pobre e sabem muito bem como é que trata, porque às vezes eu vi esse vício, em São Bernardo, um caso que me deixou doído. Um caso, tudo bem que isso não é orientação da polícia, mas um jovem que chega apenas a dizer, olha, chega no mercado, entra, pede identificação, ele não dá e já é jogado dentro do camurão, como se fosse um bandido, a guarda não tem essa orientação. É preciso que a gente compreenda isso. Por isso que eu acho, e por vocês serem gente, como a gente, os policiais também são, mas como é um militarismo danado, que tem que acabar essa lei de militarismo, que tem que ficar em polícia, guarda, pública, e que, por isso, os nossos saudáveis são treinados para essa postura violenta, parece que está em guerra permanente com a sociedade, e não pode estar em guerra permanente com a sociedade. Tem que conviver, separar o joio do trigo, senão a gente vai viver de violência profunda. É por isso que a nossa guarda, hoje, sob o comando de um civil, o Benedito Mariano, que é muito respeitado, a guarda está muito feliz com ele, porque dialoga, discute, é uma homenagem, agora é de soberano, é uma homenagem ao amigo que quase perdeu a vida, só não perdeu porque errou o tiro, graças a Deus, quase perdeu a vida, estou aqui para dizer que estou com você até o fim. Boa sorte.